Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Ótica Premium, aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento Com as melhores lentes e armações do mercado ótico Buscamos precisão técnica nos nossos serviços Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo Ótica Premium, sua visão em primeiro lugar Rua Visconde, Pirajá 82, Loja 109, Galeria Central Ipanema Em frente à Praça General Osório Telefone 2523-1971 Super Vídeo Produtora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153-2522-6893 2522-0153-2522-6893 Super Vídeo Produtora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Quinta-feira, meia-noite A gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, gente carioca Gente carioca vale ouro E eu assisto gente carioca Gente carioca E nós somos gente carioca Gente carioca sempre Fernando Resch Prazer Cida Moraes invadindo hoje Pedro Bial Gente carioca Gente carioca Gente carioca, hein Por isso que eu espero que você que está em casa Venha assistir o nosso espectáculo e se emocionar Eu sou Brunete Fracaroli E assisto gente carioca Adoro Gente carioca Esse é meu rio Você é uma mulher maravilhosa, cantora Obrigada, Fernando Adorando ver você aí Obrigado Nas paradas Eu adoro gente carioca Faz cada coisa com a gente Um cidadão extraordinário Que faz rir muito Gente carioca sempre Gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Carioca é isso, você está aqui Gente carioca esteve aqui Gente carioca Eu sou Yael Coen e estou ligada no programa Gente carioca Meu nome é Gilberto Marmoros e eu assisto sempre Gente carioca Gente carioca Sou gente carioca, eu estou com você Gente carioca Gente carioca Gente carioca Eu sou gente carioca Gente carioca Também sou gente carioca O que você disser eu faço Gente carioca está sempre presente no que é bom, não é Resc Agora é quando chega o meu amor Olha que matéria sensacional Gente carioca com Fernando Resc Gente carioca Gente carioca E sou gente carioca Gente carioca E sou gente carioca É assim que eu chego Muito rapidamente É assim que eu chego, muito rapidamente Eu chego de uma maneira muito maneira, muito legal Porque não é sempre que a gente recebe uma pessoa que vem envolvendo a gente assim Com tanto carinho, com tanta luz, com tanto brilho, com esse sorriso Eu é que estou fazendo entrevista com ela agora nesse momento Gente carioca Gente carioca, não percam também Sou gente carioca E cantadas de repórteres ricos E nós temos de gente assim Eterno fã também Vocês vão descobrir comigo? Tudo para me considerar uma carioca sim Então a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca, o sotaque é dos outros O espetáculo vai começar Para nós que trabalhamos com televisão Porque a emoção está no ar Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro Que bom que você gostou Um beijo Esse é meu rio Boa noite, boa tarde, bom dia minha gente Gente carioca entrando no ar cheio de novidades Eu e Sida Moraes percorrendo esse Rio de Janeiro Mostrando o que há de bom Sempre às quintas-feiras no canal 26 da NET É isso mesmo, um programa inédito Depois de tarde, noite, madrugada Você pode ver a gente E já lá na Barra Troféu AIB Sempre todo ano um luxo O troféu de responsabilidade social Sida Moraes tem lá E gente carioca presente nesse evento Que é o must da Barra da Tijuca Sida Moraes para o Gente Carioca Hoje invadindo o troféu de responsabilidade social Claro que AIB tem tudo a ver com isso Associação de Imprensa da Barra Vamos lá? Ouviram limpear as rádios fáceis De um bom e alto, bravo, returante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da máfia resistente Se o pior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o céu da liberdade Desafio nosso peito a própria morte Comigo e com o Mau Mau é sempre assim Aliás, falando sempre assim É uma atividade assim Hoje a gente está aqui Para receber o troféu de responsabilidade social Isso aí Esses olhos azuis Encantam e fazem Conta para a gente como é que você faz isso Cid, então O projeto já acontece desde 2011 Então a gente começou com 50 quentinhas Candelares subindo para os desabrigados E cresceu muito A galera incorporou O projeto não é meu O projeto é de todo mundo, sabe? Porque não dá para fazer um negócio desse sozinho O que faz a diferença é a união das pessoas pelo mesmo propósito Então, poxa, no último ano agora Em 2013, em dezembro A gente já arrecadou cerca de mil quentinhas Então caixas e caixas de guaravita De refrigerante Suco Sobremesa Enfim, o negócio tem crescido E a ideia é essa É ajudar Fazer alguma coisa Já que a vida é tão legal com a gente A gente tem que retribuir também Então, acho que é um assunto delicado Mas, em primeiro lugar Eu acho que a população tem que se impor mais Tem que assumir uma postura mais ativa Perante os problemas que a gente tanto reclama Então, acho que não é só Chegar de quatro em quatro anos Ir para as urnas Torcer para estar fazendo a menos pior das escolhas E ficar em casa na internet Reclamando de tudo que acontece Então, se tem coisa errada E tem muita coisa errada Eu acho que o poder está na mão do povo A gente tem que se doar A gente tem que tomar a frente A gente tem que exigir coisa boa Mas a gente tem que fazer também Para poder exigir com maior propriedade Então, se cada um se doa um pouquinho Se cada um se doa um por cento de si Para fazer alguma coisa Pelos problemas que o nosso país tem A diferença já é extraordinária É, e como cidadão você está se doando E doando muito, né? Então, nesse momento Onde está a maior confusão no Brasil Você está dando um pouco do seu tempo Essa responsabilidade social Que é essa obra bacana E se as pessoas quiserem participar dessa obra Como é que elas fazem? Então, o negócio rola Todo último domingo Antes do Natal Uma hora da tarde na Candelara Então, todo ano a gente está lá A gente divulga na internet É fácil achar Um beijo, obrigada E Big Brother Para vocês Solange Gomes Sempre linda, linda, linda Da cabeça aos pés Uau, né? Respira fundo Porque a comissão de frente É de responsa Né, Solange? Tudo bem, Cida? Mandar um beijinho para todos vocês Do Gente Carioca Bem, hoje você está aqui No troféu de responsabilidade social É, você percebeu É difícil, né? Fazer, ajudar os outros Porque realmente Você tem que ter uma força Muito grande Interior Para poder se movimentar É Eu, há uns anos atrás Eu já fiz alguns trabalhos sociais Fiz na minha escola de samba Em São Gonçalo E quando eu era casada também Meu ex-marido A gente abriu Chegamos a abrir Em Saquarema Um lugar, né? Onde Com certeza Esse lugar existe hoje Para ajudar Pessoas carentes da região, né? E eu Antes de eu me casar Eu não tinha muito essa noção De ajudar as pessoas Então Com o casamento Era legal Que todo final de ano A gente fazia as compras E saia distribuindo Para as famílias carentes De Saquarema E Eu aprendi A ter esse lado generoso Que eu ainda não tinha, né? Eu quero muito poder voltar A fazer isso um dia Acho bem bacana Bem, agora Mudando um pouco de assunto Um passarinho me contou Que você está Com uma peça infantil É isso mesmo? Estou Tinker É a história de sininho Nos grandes atores Na Barra Última apresentação Agora Domingo Dia 25 de maio A gente ficou em cartaz Um mês e meio Eu estou saindo da peça Estou deixando a peça Fiz duas temporadas Em Niterói Agora na Barra E deixo feliz da vida Assim com uma missão cumprida E muito feliz De ter realizado Um sonho, né? De estar no palco Dos grandes atores Que é um excelente teatro No Rio Sucesso E muito trabalho Para você Beijo Um beijo grande Mas a cruzada do menor Ganhou que lugar? Olha, a gente tem seis unidades No Rio de Janeiro Quem ganhou o estofreo Foi a Casa Emiliana Cai Diz onde é que fica? Jagarepaguá E conta um pouquinho Da filosofia da casa Olha, a Casa Emiliana Cai Ela trabalha Faz atendimento Com idosos São 70 idosos Que ficam durante o dia Na casa É um centro de convivência Para idosos E também funciona a creche Onde a gente tem as crianças Que ficam em período Entregar o conosco lá Olha, um trabalho bonito E parabéns Muito obrigada Nós que agradecemos a oportunidade Que é muito bom Ter um reconhecimento como esse Para aquecer o nosso coração E também quem apoia a gente Que é sempre importante Muito obrigada Ninguém está sabendo De quem que ele é neto Não, gente? De quem que você é neto? Não sei Acho que é do Mussum Nosso saudoso Mussum Que me deixa até emocionada Obrigado E você O que você está fazendo? Conta para a gente Hoje Bom Hoje eu vim aqui prestigiar Essa homenagem aos ONGs Que eu acho uma coisa muito bonita Hoje em dia Ainda mais no mundo de hoje em dia Que a gente está vivendo As ONGs têm um trabalho Que elas ajudam Muitas pessoas No caso Um exemplo A sair do meio das drogas Ou a não entrarem Também ocupando as pessoas E eu acho louvável Uma coisa muito linda Inclusive como eu disse aqui Quando fui fazer o sorteio O meu avô era negro Ele era pobre Morava em comunidades Mas ele conseguiu vencer Muitas barreiras Que colocam, né? Inclusive com a ajuda De algumas ONGs também Com certeza ele deve ter conseguido Que envolvem a arte A cultura Que levam a cultura e a arte O esporte, o lazer A quem não tem condição De ter acesso Isso é maravilhoso Estou até emocionada Agora você canta? Canto Conta pra gente Eu canto O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, ó Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te seguir É isso aí, gente Salve, 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 baloyce Tratando a tua paz Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Tata Giba. Olha que coisa, que nome grande pra esse pingo de gente, meu Deus. É um pinguinho, pingo bonito. Ai, que coisa fofa. Fala, você foi a Dorothy do Mágico Joyce, é isso? Fui. E o que você gostou? Quanta pra gente, quantos anos você tem? Onze anos. Menino, já te espontou aí como atriz. E qual é o teu próximo trabalho? Meu próximo trabalho eu vou estar na peça Frozen, no... como eu posso dizer? No Fashion Mall, em junho. Quero que todos vão ver. Olha, sucesso pra você, um beijo. Ai, que... que linda. Gente carioca sempre, levando pra você do pequeno ao maior talento e do menor frasco ao melhor frasco. Obrigada. Alexandra Dias, tá em cartaz com a Analista de Bajá, com o Cláudio Cunha, grande conhecido em nosso programa. Fala pra gente, onde é que tá esse espetáculo? Então, nós estamos em turnê, agora a nossa próxima parada é o Paraná, a gente vai fazer Foz, Maringá, Curitiba, daqui 15 dias. A última semana de maio. Esse é o seu segundo trabalho, terceiro trabalho? Eu tô trabalhando com o Cláudio faz um ano, a gente estreou uma peça nova em Brasília agora, faz uma semana, que se chama Um Dia Casa Cai. Tudo também na linha da comédia. Obrigada. De nada, querida. Pra variar, Fábio é o concurso, né? Chiquérrimo. Vamos na classificação toda, vamos... É 10, nota 10, dos pés e a cabeça. Eu amei essa sua camisa. Gostou? É do Dalino, ó, tudo na permuta, tá? Tudo na permuta. Você sabe como é que é, mas eu agradeço muito o elogio, porque afinal de contas, seja na permuta ou não, tem sempre alguém que tá olhando pelo figurino da gente, pra cuidar, pra gente tá bem apresentável, né? A gente não é muito bonito, tem que tá bem vestido, pelo menos. Abafa. Agora, Fábio, que bonito, né? Você, quando apresenta, a gente fica tão emocionada, porque faz com que a gente se sinta no lugar de quem tá recebendo o prêmio. É, e eu acho que isso tem muito a ver até com o trabalho que eu faço, sabe, Cida? O quadro chamado A Desperança, no programa da tarde na Record, me levou pra um caminho, porque assim, eu tenho uma história, eu vim pro Rio de Janeiro há mais ou menos 10 anos, e eu vim pra fazer um jornal de polícia, pra apresentar o RJ Record na época, que depois, teve várias formulações, acabou virando o que é hoje o Cidade Alerta. E eu sentia muito isso, sabe, Cida? Porque assim, era muito tiroteio, era muita confusão de tráfico, era muita polícia. O nosso jornalismo, ele acabava sendo quase que só policial por causa da demanda carioca. E eu sentia dentro de mim alguma coisa que coçava e falava, poxa, mas não pode ser só isso, tem que ter alguma coisa a mais pra gente falar, pra ser bacana. E eu sempre tentava colocar no jornal uma pitada de descontração, alguma coisa ligada a terceiro setor, mas o jornal, o foco não era aquele. Agora, no entretenimento da emissora, coisa de 2010, 2011 pra cá, a gente começa a fazer um caminho inverso, eu comecei a devolver. A comunidade, que antes eu ia pra mostrar o que era o tráfico, eu narrava o que era o tráfico, o que era uma operação policial, eu comecei a ir na comunidade pra mostrar o trabalho social da Dona Maria, o trabalho social de quem arregaça as mangas, vai fazer alguma coisa. E o quadro no programa acabou abrindo muito a porta pra isso. Olha, são 500 instituições, 500 pessoas, na verdade, que foram mostradas no programa com seus trabalhos sociais, desse tamaninho, coisa pequena, mas que elas cresceram, e hoje elas se profissionalizaram, elas são ONGs. Isso me dá um orgulho tão grande, eu não sou uma pessoa muito vaidosa, não. Tem a vaidade que é básica da televisão, que a gente também precisa ter, você lembrou bem da roupa, por exemplo. Mas se tem uma coisa que eu encho a boca de orgulho pra falar é isso, porque assim, eu me sinto muito realizado, Cida, de estar devolvendo pra sociedade o que a gente às vezes tira quando a gente tem que mostrar a realidade nua e crua das coisas. Então fazer um evento que tem a ver com o terceiro setor é meu lanchupeta. Muito obrigada, Fábio. E sucesso sempre. Beijo, sucesso. Pra você também, ó, vocês fiquem ligados aí, ó. Gente carioca é você, eu, ela, é quem faz o Rio de Janeiro acontecer. Pode não ter nascido no Rio, como é o meu caso, mas eu tirei a carteirinha, pronto. A palavra faça com o outro aquilo que você quer que faça com você, não é isso, Fábio? Assino embaixo. É exatamente isso. Show de bola. Obrigado. Beijão. Vai. Manuel, uma pessoa assim, acho que generosa, especial, principalmente, nas dificuldades, não é, Manuel? Exatamente, Cida. A realização dessa nona edição foi uma grande demonstração de fé em nosso trabalho. Porque nós tivemos tudo pra não realizar esse evento, né? Conforme disse no meu discurso. Mas vendo a carinha de todas essas ONGs, de todas essas pessoas aqui, isso nos fortalece cada vez mais e nos compromete a cada ano fazer melhor. Porque o nosso compromisso é reconhecer realmente o trabalho das ONGs, um trabalho, na maioria das vezes, que não é reconhecido. E cabe a nós reconhecer, valorizar e premiar e dar visibilidade. Porque elas estão tendo uma visibilidade da imprensa, é a imprensa que está homenageando elas. Não é uma associação qualquer. Então a imprensa tem força, tem poder. E a gente tem que usar isso em benefício dessas ONGs que tanto precisam desse apoio. Então essa homenagem que nós fizemos a essas 15 ONGs e depois as 5, elas são realmente merecedoras. E esse ano a disputa foi muito acirrada. Pra vocês terem uma ideia, entre a primeira e a última, a diferença foi de décimos. Porque a orientação que eu dei pros jurados é que eles dessem notas de 5 a 10. Mas que dessem notas muito fracionadas. Então teve nota de 9,721, 8,2,1. E você vê, no final, a diferença entre a primeira e a segunda foi de décimos. Então qualquer uma das 15 poderia ganhar. Então ano que vem, aquelas 10 que não foram as vencedoras vão poder concorrer. As 5 não. Porque quem ganha no ano, no ano seguinte não pode concorrer. Exatamente para dar oportunidade às demais. Então eu fico feliz por Deus ter me dado essa oportunidade. Porque os obstáculos foram muito grandes. Muita gente achando que a gente não ia conseguir realizar esse evento. Por causa da saída do nosso principal patrocinador. Mas o nosso patrocinador só dava apoio financeiro. Nós somos muito agradecidos a ele. Mas a realização, a responsabilidade da realização do evento é da Associação de Imprensa da Barra da Tiuca. Isso nós não vamos abrir mão e vamos continuar fazendo sempre. As ONGs merecem isso. E nós do programa Gente Carioca estaremos sempre apoiando. Porque eu acho que o desafio faz você se fortalecer. E você hoje é a prova disso. Não, eu adoro desafios. Na minha vida eu nunca consegui nada fácil. E hoje foi uma grande demonstração para mim mesmo. Porque nós lutamos muito, muito mesmo. Estou sem almoçar, sem jantar. Ficando todo dia até 10 horas da noite preparando o cerimonial, o roteiro. Tudo que o Fábio leu ali, 99% saiu da nossa cabeça. Então é uma responsabilidade porque a gente administrou eventos de ponta a ponta. Fazendo tudo literalmente sozinho. E sem a ajuda de Deus e sem confiança no nosso trabalho. Nós não conseguimos chegar onde nós chegamos. Manoel, muito obrigada. Beijo. Esse beijo é da vitória. Obrigado. Bom, Castrinho, você disse que eu comi o quê? Pena de quê? Não, não é pena. É carne de pavão. Por quê? Ui, ele falou? Ficou com o rabo grande. Ih, meu Deus. Ai, meu Deus. É uma delícia. Castrinho, é para você, assim, como humorista, como empreendedor também, que você faz tanta coisa na sua vida. É responsabilidade social. O que você acha que o terceiro setor pode fazer em prol dessa população? O terceiro setor pode exatamente fazer o que está fazendo e mais, cobrindo as falhas de um governo incompetente, que é o que está acontecendo. Tudo que nós vimos aqui, o governo tem dinheiro para fazer muito melhor. Só que tem que o terceiro poder, ou terceira, enfim, terceira força, ela vai e cobre as coisas que o governo... Você vê, um asilo de idosos. O governo tinha que tratar dos idosos. Não trata. Tem obrigação de tratar das crianças desse país. Onde é que está a educação? Onde é que está a educação? Quando a gente fala em educação, lógico que falta saúde também. Mas quando você começa a educar, a saúde começa a melhorar. Claro. Quando você começa a educar e a saúde melhorar, o que acontece? Diminui a violência. Mas, infelizmente, com o que está aí, a gente tem que fazer o contrário. Criar uma guerra para acabar com a violência. E aí você não trata nem da saúde, nem da educação. Menores que deveriam ser educados estão no crime. Pessoas estão jogadas no chão de hospital e não estão sendo bem tratadas. O brasileiro é o maior imposto do mundo e não tem absolutamente nada de volta. É triste. E a Copa, Castinho? O que você acha da Copa? Eu acho que a Copa é uma Copa. Para mim vai ser uma Copa do Brasil, tudo bem. Acho que não precisaria gastar tanto, lógico. E Taqueirão. Por quê? Porque o ex-presidente quis fazer lá. Manaus. Eu acho um absurdo. O maior índice de frequentadores em jogo de Manaus é 500 pessoas. Quer dizer, tem coisas inexplicáveis. Quer dizer, inexplicáveis se a gente não quiser olhar no fundo. Porque aí tem muita explicação. Bom, vamos terminar. Você termina agora o programa? Seguro o microfone e você termina, gente carioca. Gente carioca. Quero agradecer aqui a medalha Pedro Ernesto que eu ganhei da Câmara dos Vereadores. Como carioca que sou. Eu já tinha um prêmio de carioca da Gema e eu sou. E dizer que este programa vai terminar hoje com esta graça que está do meu lado. E eu, bem juntinho. Olha só que carinha lá. É contigo, Resc. Rio de Vila Isabel, Niterói, Madureira. Esse é meu Rio. Superfígio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição. Entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Superfígio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Esse é meu Rio. Ser cientista nesse país é muito difícil. Mas existe um. Encontrei-o por acaso numa festa. Seu nome? Leonardo Fux. Ele é da melhor qualidade. Esse é meu Rio. Bom, ao meu lado eu tenho a honra de entrevistar Leonardo Fux. Que além de ser cientista. Milita pela música. É um excelente músico. O que mais você faz na vida? Olha, eu sou engenheiro mecânico. Se estiverem precisando de mim. Exceto para consertar o carro. Que aí eu não consigo ainda consertar meu carro. Aquela tua bicicleta que eu conheço. Que história é essa de bicicleta? É, isso foi um projeto que eu criei em 1999. Que chama-se Ciclofônica. Tem o violinista no telhado. É o ciclista, é o músico em cima da bicicleta. Que às vezes é tão arriscado quanto o violinista tocar no telhado. Então é isso. A ideia de embarcar os músicos na bicicleta que tocam em movimento. Então a gente toca em movimento. Então a gente tem uma sonoridade muito especial. Porque a gente toca pela cidade. Inspirado pela cidade. E já tocamos inclusive na Praça 11. Que o Ricardo Spilman esteve falando sobre o projeto. O Rancho Praça 11. Do qual eu faço parte também. O Ricardo me convidou logo para o núcleo. Logo no início da formação. E ele me convenceu que apesar de eu ser oboísta. Eu poderia tocar trompete. Mas como ele é um excelente professor. Ele é professor do Pedro II. Eu me convenci de que eu poderia estudar. E ele foi me guiando. Me dando uma série de estímulos e incentivos. E eu hoje em dia toco trompete no grupo na Praça 11. Então é um prazer estar aqui. Nesse momento de 60 anos. Do Coral Israelita. É que desde pequeno eu não chego a ter essa idade. Estou com 51 anos. Mas eu desde pequeno assisto o Coral Israelita. Estudei no Eliezer. Então eu acho que fez parte da formação musical. Da formação mesmo judaica. Como pessoa. Como cidadão de toda a turma. Toda a comunidade. Essa comunidade. Esse grupo que é tão importante. Que é o Coral Israelita. Numa época de tecnologia tão moderna. E o país do jeito que está. Aonde entra um cientista no momento? Olha a ciência. Pelo menos a minha área de acústica musical. Ela tenta compreender o funcionamento. A sonoridade também da cidade. Nós vivemos em uma cidade extremamente ruidosa. Então é parte do estudo da acústica musical. Uma coisa que eu me interesso muito. É a paisagem sonora. Por isso que tem a ver com esses projetos. Tanto a ciclofônica. O Rancho Praça 11. Que é essa ideia de você sonorizar. Ou buscar os sons que se perderam. Na Praça 11. Que foram. Digamos. A Praça 11 que foi transformada tantas vezes. Então a gente tenta recriar. O que seria o som daquela época. E também fazer uma síntese. Que talvez não tenha acontecido ainda. Mas agora está acontecendo. A síntese da música judaica. Com a música da pequena África. Então voltando a questão da ciência. Eu sou musicólogo. Psicólogo. Então a musicologia. Na área de acústica musical. Ela busca compreender os fenômenos sonoros. E há muita coisa para se compreender. Por exemplo. No coral Israelita. A gente está aqui. O coral vai interagir com o espaço físico desse salão. Que a gente sabe que esse salão merece um tratamento acústico. Espero que a gente possa. De alguma maneira colaborar. Sugerir modificações. Para que ele se adeque à prática musical. Então a ciência participa. Tanto da formulação de um espaço para a execução da música. Para o desenvolvimento de instrumentos musicais. Para a própria compreensão. Eu dou um curso na escola de música. Que é a fisiologia da voz. É a ciência da voz. E eu sou muito interessado então na voz cantada. Que eu estudei na Suécia com o professor Sundberg. Justamente sobre o fenômeno vocal na parte do canto. Então tudo isso está totalmente integrado no meu interesse. Minha prática artística. Então a ciência deve tentar compreender os fenômenos do mundo. Em geral. Você fala parte artística e fala-se de ciência. Hoje em dia é mais fácil cantar. Você bota em 500 canais. O cantor pode não ter voz nenhuma. E no estúdio o cara incorpora uma voz. Quer dizer. A parte técnica ajuda esse cantor. Você acha isso certo? Correto? Isso é uma realidade. É claro que o canto coral. O canto lírico. Ele é uma prática milenar. E ele não vai ser. Não acredito. Se nós vamos entrar naquela discussão. Vamos fazer uma manifestação contra a guitarra elétrica. Que fizeram nos anos 60. Quer dizer. A tecnologia pode servir como uma alavanca. Uma ferramenta. Mas para melhorar algumas coisas. Mas o canto. O que está sendo feito aqui. Tudo que se desenvolve na voz. Ele não é substituído em estúdio. É claro que não há nada demais de você melhorar uma gravação. Então filtrar. De repente você dá uma hora equilíbrio. Ou simular uma acústica. Você pode por exemplo gravar um coral. E fazer uma simulação acústica. De como se aquele coral estivesse cantando no Mar Morto. Ou por exemplo nas ruínas da Itália. Então quer dizer. Isso é um recurso fantástico. Que a tecnologia permite. Não exatamente para que uma pessoa que não tenha estudo nenhum. Pareça que esteja fazendo. O estudo é necessário. Até pessoas que têm conhecimentos muito limitados. Elas acabam aprendendo nesse processo. E vendo que é importante estudar. Até cantores populares. Tem hoje em dia aula de técnica vocal. Há muitos professores hoje em dia dando aula. Então assim. Eu não vejo nenhum problema. A tecnologia. Ela é uma ferramenta. E ela deve ser utilizada. Dentro de toda a sua extensão. E algumas coisas vão ficar. E outras vão ser consideradas como obsoletas. Ou sem qualquer função artística. Para você. Cantar é preciso? É essencial. Não há como viver sem a música. E a manifestação vocal. Que é talvez a manifestação musical mais antiga. Mais ancestral do homem. Ela nunca vai deixar de ser praticada. Desenvolvida. E também apreciada de uma maneira muito especial. Parabéns. Você é gente carioca. Muito obrigado. Todos nós. Então vamos buscar a nossa carioquice. Que temos dentro de nós. Viva Ari Barroso. Viva Hermínio Belos Carvalho. Viva Belo Fux. Obrigado. Esse é meu rio. O império Portela. Realizar grandes eventos no Rio de Janeiro não é fácil. Muitos problemas. Cida Moraes esteve na rua e fez um Cida Confere. O que o povo acha sobre isso? Gente carioca quer saber se o Rio de Janeiro está preparado para receber grandes eventos. Você como estudante, você acha que o Rio de Janeiro está preparado para receber grandes eventos? Sinceramente eu acho que não. Porque normalmente o trânsito já é um absurdo. De muito carro. Imagine se tiver um grande evento, a quantidade de pessoas que vai ter aqui no Rio de Janeiro e o trânsito como vai ficar um caos. Olha, depois de todas as chuvas que caíram na cidade do Rio de Janeiro, dos alargamentos, do problema de transporte, é impossível dizer que o Rio de Janeiro está pronto para receber um evento de grande porte como a Copa ou as Olimpíadas. Não, acho que não. Ainda não. Não tem estrutura, não tem política pública muito fraquinha. Ih, Flávia, fala para a gente o que a gente pode fazer para melhorar isso. Sinceramente, eu acho que tem que melhorar a condição de estrada, se chover, melhorar e por aí. Trânsito está cada dia pior, a gente leva horas para chegar, a gente faz faculdade aqui, leva horas para chegar na faculdade. A gente não tem a menor estrutura e também os ônibus, metrô, nada. É, sou gente carioca, com certeza, muito carioca. Gente, só quer mandar um recado, porque o Rio é lindo, a cidade é maravilhosa. Então, a gente quer continuar usando e abusando da cidade que é maravilhosa. Sinceramente, não. Ah, meu Deus, mais um que diz que não, mas tudo bem. Você é gente carioca, você é carioca? Eu sou fluminense. Mas mora aqui no Rio? É, vim para o Rio em 50. Ih, meu Deus, você já é carioca de coração, de alma, já mora por aqui. Então, qual é a sugestão que você daria para, não estou falando governante não, porque o nosso programa não é político, a gente não tem apologia a nenhuma política, não estamos carregando nenhuma bandeira. Se você fosse fazer alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, o que você faria? É, as pessoas estudar mais, ser mais, para saber o que está fazendo, ter mais tecnologia no nosso país, porque está uma bagunça. Eu melhoraria o transporte público, que eu acho que o carioca usa muito, e ele tem que usar muito do carro, porque ele não tem um transporte público muito bom. E a educação, porque a gente vê que as pessoas jogam lixo na rua, elas não deixam o outro passar. O carioca está muito violento com as outras pessoas, então isso, a gente tinha que ter mais educação. Gente, carioca, investimento em transporte. Eu acho que a gente podia falar também da saúde, porque, assim, eu, graças a Deus, a gente consegue ter um atendimento privado e tal, mas eu sei que as pessoas que precisam do sistema público não, sabe, não são bem atendidas. Eu acho que isso está precisando muito no Rio de Janeiro. a questão do transporte também, mas eu acho que além da questão do transporte, a educação mesmo. Porque, muitas vezes, a gente precisa de um desabafo, né, e essa hora é muito bom. Eu disposto aqui com dois futuros advogados. A nação está na mão de vocês. E, gente carioca, invade a sua casa com o que é novo, com o que é novidade. Obrigada. Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Ótica Premium Aqui você encontra qualidade, bom gosto e excelência no atendimento com as melhores lentes e armações do mercado ótico Buscamos precisão técnica nos nossos serviços Dispomos de consultores e técnicos para melhor orientá-lo Ótica Premium Sua visão em primeiro lugar Rua Visconde de Pirajá 82 Loja 109 Galeria Central Ipanema Em frente à Praça General Osório Telefone 2523-1971 Super Vídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Visconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super Vídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema Esse é meu rio De Vila Isabel, Niterói, Madureira Esse é meu rio Ela volta ao programa com força total Já está fazendo falta A querida jornalista Inteligente Cristiane Medina Boa noite telespectadores Vocês mais uma vez aqui Na sala com Cristiane Medina Hoje estou com um profissional competente Aquilatado Da Sociedade Brasileira De Cardiologia De Cardiologia Fez a sua pós-graduação em nutrição na Unirio É professor assistente da Universidade Federal do Rio de Janeiro Fez a sua residência em ecocardiografia Na Universidade Estadual do Rio de Janeiro Vamos falar com o doutor Júlio César Tolentino Júnior Boa noite Júlio, como vai? Tudo bem? Sempre muito bem Eu agradeço a oportunidade Oferecida para conversar sobre um assunto de tão grande relevância Tanto nos que militam na área da medicina Quanto os que não militam nessa área Mas é que ganha cada vez mais um impacto dentro na área da saúde Quer pública, quer privada, crescente Então realmente é uma oportunidade ímpar estarmos aqui Vamos falar sobre a medicina preventiva Como você falou que o movimento começou em 1950 Na Inglaterra, Canadá e Estados Unidos E agora, como ela se apresenta? A verdade é que nessa época A medicina preventiva surgiu com o objetivo de Combater de certa forma Mas na realidade questionar muito a dita medicina curativa Quer dizer, parecia irracional na época ter uma medicina Em que não se identificasse os fatores causadores das doenças E se gastasse muito com os ônus das doenças Visto que não foram abordados os fatores que causaram Então, na realidade, com o decorrer desse tempo Muito tem sido feito nesse sentido Mas a verdade, do ponto de vista mundial E principalmente no Brasil Pouco ainda se evolui É muito incipiente a medicina preventiva Até porque a gente não consegue entender A medicina preventiva ainda De forma como ela realmente é Qual é a diferença da tristeza e da depressão? E o que a depressão causa na vida De um indivíduo, se não tratado? Pois é Isso também faz parte da medicina preventiva Inclusive, eles separam por faixa etária Ela entra em todas as faixas etárias Primeiro que tristeza é simplesmente Um sentimento que pode ser transitório Que todos nós, em algum momento da vida Passamos por desânimo, tristeza O humor deprimido é a tristeza de forma mais intensa E ele, para entrar nos critérios da depressão Tem que ser mais prolongado E atrapalhar a vida do indivíduo Existem duas perguntas Que são pontuais Que na realidade deve ser feita a todo mundo Tanto a pessoa deve ficar atenta a isso Porque na realidade Três quartos das pessoas que procuram um médico Ou um atendimento médico E que tem depressão Não tem, na realidade não Identificam como sendo depressão Na realidade procuram ou por dor de cabeça Ou por uma dor crônica Ou por dor, enfim, em algum local do corpo Ou por dificuldade de sono Enfim, na realidade por outros sintomas Que não efetivamente é tristeza Isso seria uma negação do paciente? Ou ele mesmo, lá no fundo Ele sabe que ele está deprimido E não quer aceitar? Pode ser isso? O mais frequente, na realidade De um modo geral As pessoas criam justificativas Para aquele problema Enfim, todo mundo vai ter sempre Uma justificativa Para algum problema que está passando Não entende, na realidade Como sendo É muito mais Entendido muito frequentemente Como uma fraqueza Tanto por ele Mas muito especialmente Pelos familiares Quando alguém está, por exemplo Com uma pneumonia Você entende ele como tendo uma doença Você faz um antibiótico Enfim, você entende como uma doença E trata ele Quer dizer, ele tem um tratamento De alguém que está passando por um problema Quem está com depressão Que não é só tristeza A segunda pergunta Que é fundamental É se a pessoa perdeu o prazer Em fazer as coisas que vinha fazendo Se ela gostava de fazer alguma atividade Se ela perdeu o prazer Em fazer aquela atividade Que ela vinha fazendo E que ela gostava de fazer Se ela gostava de jogar bola Parou Se gostava de sair à noite Parou Se via televisão Já não tem mais interesse Se está mais deitada Enfim Então, voltando A essa questão do entendimento As pessoas, na realidade Não só negam Como não conseguem ter essa percepção E é visto muito frequentemente Como fraqueza O que elas Nenhum de nós Quer se tornar um fraco A vacinação Na fase adulta Nos explique, por favor Pois é Quando se fala em vacinação Se pensa sempre em criança É sempre o Ou agora No idoso Na realidade A vacinação Ela tem Uma aplicabilidade Muito grande Na fase Na fase adulta Digamos Dos 20 aos 50 anos Que seria uma faixa Que eles classificam Como tendo Tem que ficar Que deve-se ficar Atento à vacinação Uma delas Por exemplo E até antes dos 20 Na adolescência Foi liberada Inclusive Pelo Ministério Da Saúde A vacinação Que era cara Que é cara Para o HPV Para o papiloma Vírus humano Nas meninas De 11 a 13 anos Esse ano No ano que vem Abaixo Dos 11 aos 9 anos Por quê? Tentando atingir Um vírus Na dita prevenção Primária Em que eu vou comentar Daqui a pouco A diferença de primária E secundária E até terciária Mas principalmente primária E secundária Mas tentando atingir Principalmente Quando não começou Ainda na fase Na atividade sexual Ou na fase sexualmente ativa E cada vez mais Diminuindo Porque é nesse momento Em que a vacina Vai proteger No caso As meninas Ainda não Pode ser feito Nos meninos Mas ainda não O custo-benefício Ainda não pode ser aplicado Para os meninos Mas que já poderia ser Deve ser aplicado E que pode não só Se aplicar nessa faixa etária Como tem uma faixa Mais ampla Que tal Que está Completamente liberado E deve ser avaliado Dos 9 anos de idade Aos 26 anos de idade Essa é uma faixa Que é importante Como prevenção primária Que eu vou comentar E quais são os cânceres Do HPV? O HPV Ele é um vírus Que tem uma transmissão Fundamentalmente sexual Então, na verdade Ele pode Ele causa Na verdade A imensa maioria Dos cânceres de colo Do útero Daí a importância Da prevenção do HPV Como prevenção primária Depois, posteriormente Do Papa Nicolau Que é o preventivo Em detecções De alterações Do preventivo Relacionadas ao HPV Isso E, na verdade Prevenindo o câncer De colo de útero Ele pode causar câncer Que são mais incomuns Como de vulva De vagina Anos E de oro Faringe Então, é fundamental Naquele momento Naquela consulta Então, na medicina preventiva Existem Ações Populacionais Que são muito importantes Que são higiênicas Dietéticas Controle de vetores De transmissão Mas existe Essa, na verdade Medicina preventiva Que tem se tentado Resgatar De forma Tecnicamente Correta Plena Que é a que você Pode orientar Explicar E tomar ações Para evitar Esse tipo Então, por exemplo Como você falou É fundamental Conversar Com o adolescente Qual o tipo De... Como ele... Em termos de atividade sexual Se ele usa Alguma barreira Protetora Como camisinha Por exemplo Qual a forma Qual a frequência Se ele tem Algum cuidado Enfim Em termos de parceiro Número de parceiros E aquele é um momento Ípico Que não só Para isso Para esse tipo De conversa Como é o momento Que se conversa Sobre drogas Na prevenção Sobre o álcool Sobre o fumo Enfim É um momento De se conversar E poder tomar Atitudes pertinentes A cada problema Qual é a diferença Da prevenção primária E da prevenção secundária Pois é Então Antes de Terminarmos A questão do calendário Como foi a oportunidade De falar em prevenção primária Para que possa entender De ficar de fácil Enfim Entendimento Para todo mundo Vamos imaginar um carro Quando se recebe Quando você ganha um carro Ou você comprou um carro Ou ganhou um carro Você vai naturalmente Levar uma pessoa de confiança Que seja da sua confiança E vai pedir para ele olhar E naturalmente Ele vai olhar o pneu Vai olhar o motor Vai olhar a água O óleo Enfim Vai fazer uma checagem geral E nessa checagem Nesse check-up Que ele vai fazer do carro Ele vai poder te orientar Enfim Os cuidados que você deve ter Com combustível Com motor Enfim Todos os cuidados São pertinentes ao carro E naturalmente O periódico deve ser feito Daqui a tantos quilômetros Daqui a 5 mil quilômetros Tem que ser revisto O óleo Enfim E ele vai Por quê? Para que na realidade O carro possa Caminhar E que não te dê Nenhum problema Isso te O custo na realidade É muito menor E protege Na realidade Te protege de qualquer problema Isso é prevenção primária Ou seja Não há nenhum problema A pessoa está completamente Sem nenhum sintoma Assintomático E na realidade E começam A checagem Ou seja As análises Do organismo E as intervenções Que são pertinentes Como por exemplo Checar óleo Ou trocar óleo Enfim E isso é prevenção primária E a secundária? A secundária Seguindo nessa mesma linha De raciocínio De exemplo Então Nesse periódico Digamos assim Que ele Vai te orientar Ele vai dizer Você vem em mim Que já Tem confiança E eu já conheço o carro Quer dizer Já conheço todo o carro Ele vai fazer Novas recais E vai ver Olha Aqui está com a pastilha de freio Está ruim Teremos que trocar Então ele vai trocar A pastilha de freio Por exemplo Para que o freio Não dê nenhum problema E você não Não haja uma colisão Quer dizer Na realidade Isso é prevenção secundária É a detecção precoce De algum problema Antes que um agravo maior Ou antes que uma doença apareça Antes que o motor Dê um problema mais grave Caso tenha algum problema no motor Antes que haja colisão Enfim É a detecção precoce De alguma doença Na realidade Que não chegou E que você não saberia Que chegaria A anamnese Aquela tensão Que o doutor Júlio dá Aquelas horas São horas Que ele fica com a gente ali Vendo a nossa parte psíquica Física Doutor Júlio Por que Não falando da classe médica Por favor Com todo respeito Doutor Júlio Na medicina preventiva Eu notei com você Nós ficamos bastante tempo E nenhum médico até hoje Ficou comigo Aquele vasto tempo Que você ficou comigo Isso eu achei assim Primordial Tanto que eu notei Que você já Eu estava falando Que eu falo 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 Mas você Estava ali Só detectando Mais ou menos E tanto que você me pediu Aquela quantidade De exame De exame de sangue Então você pode nos falar Da atenção do médico Para com o paciente Aquele ali é um cenário ideal Na realidade Volto a dizer Que dentro da medicina preventiva Até na de intervenção também É fundamental O dado de anamnese De história Porque através dele Eu consigo entender A história familiar Do indivíduo Na caso de queda Se já houve queda Se a pessoa tem Algum distúrbio visual Enfim Vários dados Pela história Você comentou Sobre a questão Do humor Da depressão Enfim Tem vários dados Que só Uma anamnese Não só É cuidadosa Como direcionada Em algum serviço Agora extrapolando Para o serviço De saúde pública Em que muitas vezes O tempo É pequeno Para que possa ser Conversado Existe a necessidade Por isso É uma Realmente a gente está Estabelecendo protocolos De que sejam pontuais Em que perguntas Não podem Faltar Na anamnese Para que possa direcionar Não só Para que não se solicite Exame Exames desnecessários Que não vão E podem trazer risco Assim como Não pode Não Deixe passar Exames E avaliações E análises Enfim Que são primordiais Para a medicina Preventiva Primária Quer dizer Antes de acontecer o problema Como também secundária Na detecção precoce De qualquer problema E quais são os riscos Da colonoscopia É Na realidade O risco maior Que tem maior Preocupação É a perfuração Que na colonoscopia habitual Que nessa indicada Nas pessoas acima de 50 anos Ou acima de 40 anos Naquelas tiveram Familiar Com câncer Ou pólipo Com menos de 60 anos de idade O risco é de 0,1 A 0,1 Em mil pessoas Que fizeram Quer dizer O risco é Muito baixo Na realidade Chegaria No máximo A uma pessoa Em cada mil Pessoas E chegaria a duas pessoas Em cada mil Se for retirado Pólipo Então O risco Realmente Não é Isento de risco Mas ele supera O benefício Supera muito O risco da colonoscopia Para finalizar Qual a orientação Da medicina preventiva? Na realidade Que procurem profissionais Que estejam Preparados Envolvidos Com esse modelo De medicina Que é uma medicina Que procura Evitar As doenças E caso Haja Que elas Que seja Detectado Alguma doença Que seja Uma detecção Bem precoce Que o tratamento É muito melhor Menos oneroso E com menos agravo A saúde E ao indivíduo Como um todo Olha Muito obrigada Júlio Foi um prazer Inanarável Estar com você aqui Tá E O telefone Do Júlio Vai ficar aqui No visor Tá bem E eu desejo Para vocês Tudo Do bom E do melhor Um beijo De Cris Como sempre Bye bye Receber um doce É normal Agora um doce especial Com certo carinho Cidas que conversou Com André Barletta Da Sweet Design Rio Vamos lá ver André Barletta Gente Fala Nesse nome Eu me lembro De presente Eu me lembro De doçura Você presenteia Com doçura Com delícias Conta pra gente Como é que é Presentear com doçura É Na verdade O conceito Da Sweet Design Rio É Não é só levar o doce Às festas Aos eventos É realmente você Agradar a pessoa Quem você ama Quem você quer agradar Com doces Assim Então são presentes São caixas presenteáveis É Tudo assim Tratar realmente Do doce Como presente Né Então nada Mais gostoso Do que você Presentear alguém Que você gosta Com uma delícia Então o conceito Da Sweet Design É esse É presentear Com doçura Né E se por exemplo O telespectador Que tiver assistindo Gente carioca Quiser por exemplo Dar um brigadeirinho Branco e um brigadeirinho Preto numa caixinha Como eu ganhei De aniversário Conta pra gente Como é que faz isso É Na verdade Nós temos a página No facebook Vocês podem curtir Tem todas as novidades Tudo que a Sweet Design Tá lançando Nos eventos Você pode chegar Curtir Entra em contato Com a gente Através de lá Que nós vamos ter o prazer De atender Sempre vocês Com doçura E sempre assim Em relação A atendimento Tudo que eu puder fazer Por vocês Eu vou estar fazendo Mas você não disse A página Diz pra gente Sweet Design Rio No facebook Curte lá Quer dizer que se eu tiver Uma ideia de fazer Um brigadeiro Com branco Com brigadeiro preto Um chocolatinho Cupcake Vocês fazem? Fazemos tudo São brigadeiros gourmets Brigadeiros tradicionais Toda linha de doce Tanto tradicional Como gourmet A Sweet Design oferece E sempre com Com essa novidade De estar presenteando Em caixas Presenteáveis Em tecidos Tudo com muita Muita delicadeza Realmente Então vamos lá Vamos nessa página Cida Moraes Invadindo a sua casa Com doçuras Muita doçura Agora é contigo Resc Esse é meu rio E assim chegamos ao final Semana que vem tem mais Lembre-se Sempre as quintas-filas É a minha noite No canal 26 Neticidade E outros horários Subsequentes Mas antes de embora Estamos em época de copa E vamos lembrar Dos nossos ídolos Ele trabalha até hoje No futebol Ele é um amigão nosso Carlos Alberto Torres O capitão do time Que segurou a taça Júlio Rimet Carlos Alberto Torres O programa é pra você Você é gente carioca E até semana que vem Você é uma mulher maravilhosa Cantora Obrigada Obrigada Adorando ver você aí Obrigada Nas paradas Eu adoro gente carioca Faz cada coisa com a gente Um cidadão extraordinário Que faz rir muito Gente carioca sempre Gente carioca Gente carioca Gente carioca Gente carioca Carioca é isso Você está aqui Gente carioca esteve aqui O que você disser eu faço Gente carioca está sempre presente No que é bom Não é resque Agora é contigo meu amor Olha que matéria sensacional Gente carioca com Fernando Resque Gente carioca Gente carioca Gente carioca Não percam também Sou gente carioca E cantadas de repórteres ricos E nós Temos de jeito Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos Programas de reportagem Recuperação de áudio E fitas de vídeo Mofadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 22476017 Super vídeo locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema e Humaitá Bisconde de Pirajá 86 Telefones 2522-0153 2522-6893 2522-0153 2522-6893 Super vídeo locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema